Continuamos a nossa sessão com a apresentação dos candidatos à Junta de Freguesia da União de Freguesias de Valença, Arão e Castelo Covo. É gente aqui da vossa terra. São homens e mulheres que quando foram convidados para fazer parte desta lista e trabalhar pela sua terra e pela sua gente, disseram Conta comigo, eu vou, eu ajudo, eu trabalho. É gente com valor e amor à terra. Eu vou apresentá-los, vou dizer o nome e pedir a que eles subissem ao palco pelo meu lado direito. Atenção 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 e Cristelo Covo, tem ganho a admiração e o reconhecimento dos valencianos. É trabalhadora, é dinâmica, é séria e está 100% disponível todos os dias para ajudar a gente da sua terra a viver melhor e que se sintam bem em Valença. Mas a Fernanda tem mais que isto, a Fernanda tem uma equipa, a Fernanda tem um projeto e a Fernanda sabe aquilo que tem de fazer para que nós nos sentimos bem aqui em Valença, em Arão e em Cristelo Covo. Deixo-vos com a nossa Presidente, Fernanda Sousa! Boa noite a todos, amigos e amigas de Arão. Quando cá cheguei há 4 anos não conhecia muitos de Foz, hoje orgulho-me de vos chamar de amigos. Fiz o que mais gosto, entrar na vida das pessoas, resolver os pernos problemas, ajudar os que mais precisam, fazer amigos. Foi um privilégio ter ao meu lado duas pessoas extraordinárias, o Carlos e o Rui, que me ajudaram, me ensinaram, me apoiaram e me trataram com todo o carinho e respeito. Somos uma junta plural, onde as decisões são tomadas com o consenso de todos. A União de Freguesias alargou consideravelmente a nossa área de intervenção. Temos hoje uma... São três freguesias, uma área geográfica alargada, o que tornou o nosso trabalho muito mais complicado. Foi difícil gerir os meios, de modo a que a distribuição fosse equitativa, mas sempre com a preocupação de preservar a identidade de cada uma delas, Valença, Cristelo Covo e Arão. Mudamos a sede da junta para um local de confluência das três freguesias, para melhor servir os nossos fregueses e alargamos o período de atendimento para 5 dias por semana. Isso só foi possível com a contratação de um administrativo, mas também com a disponibilidade diária e total da Presidente da Junta. Ajudamos as coletividades e associações, sem exceção, humanitárias, sociais, literativas, organizações, desportivas e religiosas. E aqui tenho que fazer um parênteses para salientar o trabalho que foi feito durante estes quatro anos pelas sucessivas comissões de festas do Divino Salvador da Arama. Foram todas elas grupos de homens e mulheres, embora esta última só mulheres, que para além da organização das festas, proporcionaram às gentes desta terra bons momentos de convívio e lazer. Representaram a freguesia nos vários eventos municipais, como foram os sabores da aldeia, e participaram nos vários cortejos etnográficos integrados nas festas do Conselho, onde tiveram uma participação exímia que muito nos orgulhou. Obrigada a todos vós, foi um prazer. Ajudámos os que mais precisam, sinalizando junto das instituições competentes os casos de carência económica e social e fazendo o seu acompanhamento. E fizemos obra em Arão, umas mais importantes e há muito aguardadas, como é o caso da Rua da Passada, outras menores, mas cruciais para a melhoria do bem-estar desta população. Sempre com os pés, assentos na terra e definindo prioridades. Quando vejo e ouço as intenções do meu adversário para os próximos anos, eu pergunto. Mas ele quer ser presidente da Junta ou presidente da Câmara? É que com aquelas propostas ele vai precisar do orçamento municipal e não do magro orçamento que cabe à União de Freguesias. Não tenho noção da realidade e é compreensível, mas quem o acompanha, em vez de ajustar as percentagens àquilo que mais lhe convém e atirar cá para fora números do deito abaixo, deviam-lhe citar sobre o que é aceitável e execuível. Não podemos pensar em fazer obra, ou o que quer que seja, sem nos preocuparmos com manutenção, que isso é malgastar os dinheiros públicos. Temos consciência de que muito ficou por fazer neste mandato, em termos de obra. Mas a nossa política de trabalho não é e nunca será fazer só por fazer, para passar de pouco tempo, ter de rebentar com tudo, porque temos de rebentar o tubo de água, colocar o saneamento, a fibra ou o gás. Refirmo especificamente em Arão a duas obras que, embora já em fase de projeto, não avançaram porque preferimos que primeiro fossem colocadas essas infraestruturas. É o caso da Travessa de Favais e da Rua do Corpo, que vai desde a Escola Primária de Arão até à passagem de Nível em Cristina do Corpo. Essas serão a nossa prioridade para o próximo mandato. Queremos fazer muito mais por esta terra. As nossas propostas constam de um manifesto eleitoral. Não serão muitas, mas eu preferi fazer mesmo aquilo que não prometi, do que prometer aquilo que sei e que nunca pudei fazer. É a minha convicção que toda esta equipa que me acompanha, com toda esta equipa que nos acompanha, nós faremos um excelente trabalho em Arão. Obrigada a todos os que apoiam a nossa lista. E são muitos. Os que aqui estão e os que por motivos pessoais não puderam estar presentes, mas que estão igualmente connosco, porque acreditam em nós, porque acreditam na nossa capacidade de trabalho. Quero deixar também aqui um reconhecimento a uma pessoa muito especial, que mesmo não fazendo parte da lista, sempre esteve connosco e sempre nos exigiu as suas palavras sábias. Obrigada, Elizabeth Viana, por estar sempre do nosso lado. Há uma coisa que eu aproveito de discurso da doutora Ana Bela Rodrigues, da nossa adversária, quando ela diz não votem num homem, votem numa mulher. Essa mulher estou eu. O eu, mas também o Carlos, mas também o Rui e toda esta gente que nos acompanha. Obrigada. Viva Valença e Viva Valença. Viva Valença e Viva Valença. Por este discurso de sentido, eu tenho a certeza que Valença, Cristelicão, confiarão em ti. Nós vamos continuar esta sessão com o Manoel Lopes, o nosso homem das obras, o vereador das obras da Câmara Municipal de Valença. E vamos ouvir o Lopes, fiel ao seu estilo, tal e qual ele é. Vamos ouvi-lo com um discurso direto, sincero, a falar com os olhos dos olhos e sem grandes rodeios. Manoel Lopes. Boa noite a todas e a todos. Uma salvação especial à senhora Presidente da Junta, Fernanda Sousa, e deixa que te diga, tu foste, tu és, e naturalmente no dia 1, continuarei a ser a Presidente da Junta, de Valença, que se acolherão. Falaste-te na festa de São Salvador de Arão, aqui, neste recinto, contigo a esta magnífica sala, hoje totalmente preenchida por quem nos quis ouvir. Disseste que foi uma festa organizada só por mulheres. Então foi por isso, que só este ano é que as da oposição vieram à festa de São Salvador, porque nos outros anos não poderam abrir os pés. Só conhecem as freguesias de 4 em 4 anos, e 3 meses antes das invenções estão elas. Em tudo quanto é a festa de festinhas, nas reuniões de Câmara criticam as festas e as festinhas, mas se não fossem as festas e as festinhas, e elas não tinham como que se mostrarem em público. Obrigado, José, para o teu contributo. Continua a fazê-las. Os valencianos, as valencianas, a história, as obras feitas, tudo isso fala por nós. Nós não precisamos que venham falar por nós. A obra por nós executada durante estes dois mandatos é a prova mais evidente de que nós merecemos continuar nos próximos 4 anos à frente dos destinos do município. E eu passo a enumerar algumas obras aqui nesta freguesia de Arão. Por exemplo, aqui bem ao lado, uma obra simples, com o contributo da Câmara, a requalificação do cemitério, uma obra mais pequena, a contribuição da Câmara também na pintura e no embelezamento daquele espaço. Está um sentido por todos vós e por todos nós. Mas, continuo, por exemplo, com o saneamento da Veiga, da Rua da Veiga, a pavimentação da Rua do Eito de Cima, a pavimentação da Rua da Portela, a do Orqueixo, a Travessa do Orqueixo, a do Olho de Guesas. Muito mais teria para dizer a da Beçada, que também disse aqui a Fernando, que não tem nada. Mas, não é só fazer, não é só estender tapete. Primeiro, há que infraestruturar essas vias de comunicação. Há que pôr condutas novas, quando é necessário, de saneamento e de abastecimento de água pública. E, como se disse aqui, ali em Arão, na Travessa do Flavais, o gás e a fibra óptica. Por isso é que, neste momento, ainda não tenho os passeios e não tenho o piso colocado. Porque nós só gastámos o dinheiro uma vez e não andámos depois da pavimentação a abrir remédios em tudo quanto é a esquina. O dinheiro é de todos vós. As contribuições são de todos vós. e cumpre-nos a nós saberem o poupar. Uma obra muito mais sigela. Por exemplo, junto ao Jardim de Infância, a requalificação daquele canto ali há quanto tempo aquilo não estava para ser requalificado. foi feita as peças da Câmara com os nossos trabalhadores e em conjunto com a Junta de Freguesia. E aqui também eu quero deixar o reconhecimento público a todos os funcionários da Câmara, quer internos, quer externos, porque também eles sabem trabalhar, também eles sabem fazer e não é para andarem aí na boca do mundo a dizer que são da Câmara que não fazem nada. E eles também trabalham. muito foi feito, muito foi feito, mas muito há para fazer. Eu costumo dizer quando cá cheguei havia muito trabalho. Farto-me de trabalhar, mas quando me for embora não tenho dúvidas que ainda muito trabalho vai ficar por fazer. E eu posso enumerar também aqui uma ou duas situações. Por exemplo, na Rua da Veiga eu gostaria no próximo mandato que aquela rua fosse recodificada como passeios e novamente pavimentada. Seria um orgulho porque é uma artéria crucial para esta freguesia. Mas não só vivemos de arrumamentos nem de beneficiação de caminhos. Na ação social, na proteção dos mais desfavorecidos, na proteção dos idosos, na proteção da gente mais jovem, na proteção dos carenciados. E aí é um ploro da Dra. Elizabeth. E aqui também o meu agradecimento porque é um ploro cuja obra não se vê, mas que se sente e os desfavorecidos sentem-no todo dia, o acompanhamento que ela faz. E por isso eu quero também aqui agradecer publicamente à Elizabeth. Muito obrigado para o trabalho de verdade. Preocupámonos em apresentar um programa simples, ambicioso, mas exeguível. não entrámos em demagogias. Não prometemos aquilo que não podemos dar. Não prometemos o impossível. Não fazemos campanha como fazem os nossos adversários pela negativa. Não denegrimos o nosso conselho dizendo que está no mau caminho. por uma razão muito simples. Nós gostamos muito de Valença. Por isso não dizemos que está no mau caminho. Valença está no bom caminho. Nós gostamos muito da nossa terra, mas não precisamos de ajuda externa como precisaram os nossos governantes do tempo do Sócrates da ajuda externa e agora precisou a nossa oposição no dia de ontem que viesse a ajuda externa fazer a campanha por eles. No nosso partido, no PSD, quem faz a campanha são as pessoas que estão, se são os candidatos. Não precisam que nos venham ajudar. Nós somos capazes de a fazer. Não necessitamos de mais ninguém. fazemos uma campanha pela positiva. Não falamos da vida pessoal de cada um dos nossos adversários. Respeitamos-nos. Não fazemos como eles por uma razão muito simples. nós temos educação. Deram-nos educação em casa. Deram-nos educação na escola. Aprendemos nós a ter educação. Nós temos idoneidade e, sobretudo, temos a responsabilidade do lugar que ocupamos. Eles não. Primeiro, não têm educação. Segundo, são arrogantes. E terceiro, mexem-se na vida privada das pessoas. Isso é uma falta de gosto. É uma falta de zelo. É uma desonestidade a todo o tempo. Meus amigos, há uma coisa que nos diferencia da nossa oposição. Os nossos candidatos agarrem no nosso conflito e comparem com eles. Os nossos candidatos são experientes, são sérios, são trabalhadores. Mas, acima de tudo, são todas as pessoas já com provas dadas. E eles nunca deram provas, nem na vida profissional, nem na vida política. Durante estes anos todos, nunca apresentaram uma proposta para eles. por todo isto, por todo isto, eu peço-vos que no dia 1 de outubro, no próximo domingo, reflitam e votarem no lugar certo e a votarem para a Junta de Freguesia, na Fernanda de Sousa, para a Assembleia Municipal, no Alberto Vila, e para a Câmara Municipal, no seu presidente, Jorge Mendes. Não tenha dúvidas, no dia 1 de outubro, votem PSD! 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 Obrigado a todos, bem-vindos. Depois deste discurso entusiasmado de Manuel Lopes, nós vamos continuar esta sessão com o discurso daquele que é o nosso líder na Assembleia Municipal de Valença, o Alberto Vilas. E por inerência de cargo de ser presidente da Assembleia, o Vilas tem a missão de fiscalizar os trabalhos da Câmara Municipal de Valença, de ver o que a Câmara anda a fazer. E ele tem sido um excelente presidente da nossa Assembleia. Um excelente presidente. e eu tenho a certeza que, com o apoio desta gente toda que aqui está, ele continuará a ser o nosso presidente da Assembleia, Alberto Vilas. Boa noite, boa gente de Arão. Obrigado por estarem aqui connosco a assistir esta nossa apresentação, esta sessão de esclarecimento. Obrigado por terem vindo das vossas casas até aqui. Uma salvação àqueles que representam outras listas, vejo-os por aqui. Naturalmente, vêm-se aqui informar das nossas opções, das nossas propostas, e espero contribuir que, de alguma forma, a minha intervenção possa contribuir para que fiquem mais elucidados e que, quando estiverem a votar, quando estiverem com a vossa consciência no local de voto, pensarem que, se calhar, vale a pena votar com o PSD. Apresento-me como o primeiro de uma lista. Sou candidato a Presidente da Assembleia Municipal. Numa primeira fase, sou candidato a membro dessa Assembleia. Comigo acompanham-me várias pessoas. Muitas delas já deram provas durante estes quatro anos que têm capacidade que são reconhecidas pela população. Vou dizer os nomes deles. Não vou pedir para que virem para aqui porque, senão, aqui o espaço fica complicado. Mas muitos deles estão por aí. Têm todos o nosso programa. Aí estão as nossas caras. Não nos escondemos. Não temos medo de nos mostrar. Tiago Vilas Filipe Cruz Patrícia Pires Tiago Alves David Sanches Carolina Araújo Manuel Lima David Miguez Liliana Correia Manuel Vianas Diogo Rosa Jéssica Rodrigues Paulo Gonçalves Lara Rocha Fernando Fernandes Fernando Vidal Isabel Vaz Abelino Marinho Raquel Sanches Cristóvão Pereira Elizabeth Viana Paula Natal Vasco Severino Jorge Rodrigues Aurélia Correia Paulo Esteves Mário Rui Oliveira Inês Ferreira e eu, com grande orgulho Alberto Vilas a liderar a todos os grupos. Mas hoje, hoje que iniciamos a última semana de campanha, já passaram por aqui os nossos principais adversários. Hoje podem ficar com a ideia perfeita da comparação que há e poderem fazer a comparação entre aquilo que eles apresentaram, a forma como apresentaram, o conteúdo daquilo que apresentaram e as nossas propostas, a nossa forma de estar, como nos nos apresentamos, como nos nos dirigimos a cada um de vós. E aí comparem e depois decidam no próximo dia um. Espero que seja favorável à nossa opção. Mas se não for, o importante é que participem. Porque a abstenção é o nosso grande inimigo e não podemos ficar em casa. Nenhum de nós pode ficar em casa. Mesmo aqueles que estão com algum problema de saúde, devem fazer um esforço suplementar e dirigirem-se aqui, que os terão, e nos outros locais, os outros de outras freguesias. Porque votar é fundamental. Cada um de nós tem o dever, tem a obrigação de fazer, de exercer o seu direito a voto. Não podemos ficar em casa. Nesse dia, se entenderem que nós representamos a melhor opção para o vosso desenvolvimento, para o nosso desenvolvimento, aí já sabem como é. É votar no PSD, está na parte final de cada um dos votinhos de voto. Vão receber três votinhos de voto, como sabem. Um para a Assembleia de Freguesia, outro para a Câmara Municipal e outro para a Assembleia Municipal. Em todos eles, vamos estar em último lugar, no último voto. Porque no final, do dia 1 de Outubro, vamos estar no primeiro lugar. Para dizer-vos também que é importante o dia de hoje. Hoje, estamos aqui com muita gente à nossa volta, com muitos amigos. Alguns deles não são adeptos políticos de nós, mas estão aqui. Quiseram vir aqui e estão aqui a assistir àquilo que nós estamos a dizer. Vejo aqui familiares dos candidatos. Como é bom chegarmos a casa e ter os nossos mais próximos a dar-nos um carinho, a dar-nos um conforto. Porque durante estes dias, temos levado tanto na cabeça, tanto na cabeça, tanto na cabeça, que é muito bom chegarmos a casa e termos alguém que nos pergunta estás bem? Correu bem? Chega-te para aqui que eu dou-te um abraço. Obrigado família, a minha família, a família do seu nome, a família do nosso, a família do seu nome, a família do seu nome, a família do seu nome. Todos os dias, como causa, a nossa realidade, aquilo que nós somos como pessoas, como homens, como mulheres, pelo facto de sermos candidatos, não podemos estar permanentemente a ser postos em causa. Os meus filhos não têm que estar na rua e de atirarem com piadas aos ouvidos. Nenhum de nós necessita disso. Quem quiser defender ideias diferentes das nossas, pois que as defendam, têm essa obrigação. Não têm necessidade nenhuma de pôr em causa o nosso lar, a nossa profissão, o nosso ganha-pá. Aplausos 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 O Sr. Tiago, eu tenho sempre palavras muito amigas para mim, espero que, quando diz que eu sou excelente presidente desta Assembleia, eu julgo que sou um presidente à altura. Não estou lá para me apagonear. Não estou lá para dizer que a Assembleia é muito mais importante que a Câmara Municipal. Há quem defenda que o presidente da Assembleia é a primeira figura do Conselho. Pois eu acho que a primeira figura do Conselho é o presidente da Câmara, é o Jorge Mestre. Aplausos 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 Temos que analisar o quadro pessoal, a contratação de empréstimo, mas também podemos ouvir o público. Em todas as sessões é possível ouvir o público. Há sempre um espaço reservado para ouvir o público. Portanto, estão desde já convidados em todas as sessões da Assembleia Municipal a aparecerem, participarem, há editais a anunciar as datas dessas sessões. Levem lá as questões que entenderem, reclamações, sugestões, alguma questão que lhes está a preocupar e queiram colocar diretamente ao presidente da Câmara. É uma oportunidade. Em vez de irem para as redes sociais, muitas delas anónimas, muitas delas com perfis falsos para disfarçar e dizerem mal de quem está a exercer o mandato. Quem está a exercer o mandato? Acham que alguém quer cometer erros? Alguém de livre consciência quer cometer erros na gestão municipal? Pois é natural que cometa erros, cometa erros, com certeza. Mas não é porque quer, não é do propósito. Chamar a atenção de alguém que cometeu um erro para que se possa corrigir em vez de ficar aí na reta guarda, no bafão para dizer mal das pessoas. Não faz sentido. Há oportunidade de o fazer. As redes sociais são importantes, são fundamentais para a positiva. Nós queremos uma campanha pela positiva. Não queremos uma campanha do voto abaixo. Não fazemos uma campanha do voto abaixo. Não criticamos o Jorge Medes porque uma empresa se foi embora. Nós aplaudimos o Jorge Medes porque uma empresa se foi embora, mas três vieram. Nós aplaudimos o Francisco e o Vasco que criam emprego. Nós aplaudimos o Passos Lopes que cria emprego. O Zé Luís, a Repsol, enfim, toda esta gente que tem capacidade, que tem dinamismo e que cria emprego. Essas pessoas precisam de palavras amigas. Não precisam de que lhe digam mau conselho. Quem passa na rua e vê esses cartazes que andam por aí, ficam com uma ideia completamente errada do nosso conceito. Nós estamos no bom caminho. As pessoas já nos julgaram há quatro anos. Ainda há ontem, vieram com conversa de há oito anos. Já foram julgados duas vezes. E sabemos qual foi o resultado. As pessoas continuaram a acreditar nos candidatos do PSD e eles ainda continuam a pôr em causa esse resultado. Então estamos todos todos. Quem votou, está-te maluco? A maioria não existe. A vontade do povo agora não serve. Só serve se for para aprovar as ideias deles. Enfim, nós estamos noutra posição. Nós apresentamos ideias, apresentamos candidatos. Não temos medo daquilo que fizemos durante este período. Temos o nosso ração. E vamos propor ajudamento. De forma consciente, olhos nos olhos perante a população. Cada um de vós, os que estão aqui, os que estão lá fora, os que estiveram nos outros comícios que ainda vão estar nas próximas sessões de esclarecimento. Todos eles vão ter a oportunidade de dizer o que pensam desta campanha. No próximo dia 1, domingo, é dia de eleições. Grande novidade. Todos sabemos. Mas há vezes, há pessoas que sabem, mas depois que não vão. E, portanto, é importante. Quando forem votar, reflitam nestas palavras e nos outros candidatos. Reflitam na comparação que há entre o feito e a promessa. Entre os candidatos que se apresentam de um lado e os candidatos que se apresentam de um outro. E votem. Votem em consciência. Votem no PSD, porque o PSD tem um símbolo. E esse símbolo tem umas setinhas. E essas setinhas estão viradas para o céu. Portanto, votem o PSD para a Júlia e para a Vizinha. Votem o PSD para a Júlia e para a Júlia. Obrigado, Eduardo de Vilas. A gente não conhece-te bem. Tu andas com aqui há muitos anos. Já estiveste aqui a ocupar o gasto na Júlia de Frequia. E sabem que sempre estiveste e estás à altura dos desafios. Mas nós vamos terminar esta sessão de discursos a ouvir o homem que lidera a Câmara Municipal de Valença, que é o nosso Presidente, o Jorge Mendes. E o Jorge Mendes, por ser Presidente da Câmara, também tem a função de coordenar os trabalhos com os vereadores e com os funcionários municipais para que as obras neste Conselho se realizem, os projetos avancem, para no final todos nós podermos viver melhor. Mas o Jorge Mendes também é um homem que o dia disse e fez por Valença e pelos valencianos trabalhe o tempo que for preciso. Minhas senhoras e meus senhores, Jorge Mendes! Caras amigas, meus amigos, gente boa de Adel, muito obrigado pela vossa presença. Para nós, este calor humano é excepcional, é fundamental para termos a coragem de assumir estes lugares públicos. Muito obrigado do coração. Um agradecimento especial, permitam-me, à Fernanda e à sua magnífica equipa que nos últimos quatro anos esteve à frente da União de Freguesias, Darão, Chilcovo e Valença. Uma coisa nova. Pela primeira vez e por imposição legislativa, fomos obrigados a fundir ou agregar Freguesias. E, sendo essa uma realidade nova, quer os candidatos que se apresentaram aqui há quatro anos, quer o município, a presidência da Câmara, tivemos que o saber ajustar a essa nova realidade administrativa e que depois teve o seu reflexo na vida do dia-a-dia, no trabalho autárquico deles e da Câmara. Sei que há quatro anos muitos vieram aqui, aí é que estilou o povo, invocar seria a desgraça, seria a calamidade, que estas Freguesias iam ser comidas pela Freguesia de Valença. Passados quatro anos, nada disso aconteceu. E isso deve-se ao trabalho de todos, mas, essencialmente, de uma grande mulher que lidera esta União. Obrigado, Fernando. Em vez de criar a concórdia, procurou a concórdia. Em vez de procurar a crítica, pela crítica, juntou os fortes. E, com cada um de vós, independentemente do local onde residem, criou aqui uma grande União que se tem vindo a materializar em muitos projetos, em muitas obras, em muitas iniciativas desta Junta de Freguesia. Para a Fernanda, para o Rui, para o Carlos, mas para toda a equipa, para toda a Assembleia de Freguesia da União, que incluiu gente do PSD e gente do Partido Socialista, o nosso muito obrigado pelo vosso expedito de trabalho, pelo vosso dial, e a construção de uma nova verdade e muito melhor para você. Foi o que aconteceu exatamente nas outras Uniões de Freguesia, com Condomínio e Sanfins e com Teião e Ganho. Pois, estas pequenas Freguesias de Teião e Sanfins orgulham-se de fazer parte da União da respectiva Freguesia e foram tão ou melhor tratadas do que se estivessem isoladamente como no passado. Fruto também do trabalho desses excelentes autárquicas de Condomínio, de Sanfins, de Teião e de Ganho. O mesmo que se passou entre Silva e São Julião, onde estaremos nos próximos dias. Posso-vos dizer, passados estes quatro anos, de muitas dúvidas, muitas incertezas no processo inicial, valeu a pena. Valeu a pena. Ninguém ficou para trás. Porque todos juntos construímos um arão, um creche de couve e uma valença mais rica, mais dinâmica, mas também mais solidária. Nós orgulhamos-nos do trabalho que realizamos. Mas também temos a consciência que não fizemos tudo. Nem sempre fizemos tudo bem. e por isso o nosso slogan está aqui atrás, bem visível. Valença no bom caminho. No bom caminho com orgulho do trabalho feito. Mas também no bom caminho, porque o caminho ainda não acabou, temos muito trabalho para realizar nos próximos quatro anos. Comprometemos a ter uma Câmara bem gerida e hoje somos uma Câmara excelentemente gerida e uma referência a nível nacional. Comprometemos a ter mais emprego, mais empresas, mais dinamismo e hoje é uma realidade. perdemos empresas, duas ou três, calhámos dez, doze, treze, hoje, hoje mesmo, apesar de estar em campanha eleitoral, era meio-dia e meio e estava a dar espaço de obras públicas e obras particulares. mais uma unidade industrial, mais uma unidade industrial, mais alguns grandes investimentos, grandes investimentos, investimentos tecnologicamente avançados. Teremos, porventura, aqui, a melhor e maior unidade de produção de alumínio por extorsão, previso de alumínio por extorsão. Bem, despeio, peço-vos desculpa, mas vai ficar aqui muito bem no nosso município. O que acontecemos é promover valença. Aqui, além de fronteiras, a fortaleza, com candidato à patrimonio da humanidade, o nosso magnífico Caminho de Santiago. E aqui, uma palavra para todos aqueles que têm sabido acaminhar aqueles que por aqui passam. São às centenas e às mulheres. Ainda hoje, durante a manhã, passavam em filhinha, novos e velhos, ricos e pobres, com o mesmo objetivo, serem felizes na vida. Chegar a Santiago com um sorriso de orelha a orelha. É exatamente isso que nós também fazemos. No dia a dia, na junta, na câmara, na assembleia, todos nós querem ser felizes. Nós trabalhamos para sermos felizes também e para proporcionar momentos de qualidade de vida e felicidade para todos os valencianos. Mas não foi só investimento industrial. Tivemos mais comércio, mais paradas e uma nova superfície comercial que já se aperceberam que vai abrir, creio eu, creio-lhe na próxima quinta-feira. Uma unidade comercial do continente. Demorou muitos anos para aqui se conseguir instalar. para aqui, Mas tudo aquilo que está ali e à sua volta não custou um destão ao município. Mas custou-me a mim muitas horas de trabalho aos meus vereadores. Porque para aquele que está ali feito como está, foi preciso impor ordem, ditar regras. Vêm com condições. Fazem o edifício em condições para aquele local e fazem todos os arrumamentos à volta também de acordo com as nossas normativas urbanísticas. Metade do terreno do jardim que lá fica passou pela propriedade do município. Até disso, o município ficou mais rico, tem mais património. Aqui, meus amigos, não houve lobby da SONAI. Outra hipótese. Quiseram ouvir, tiveram de fazer. Mas, há aí hoje quem diga que eles vão abrir dia 28 por imposição do Presidente da Câmara por causa das eleições. Eles já que iam abrir na segunda e quinzena de agosto, passaram para o final de agosto, que iam abrir dia 14 de setembro, como é possível, querem abrir dia 28. Têm tudo preparado, dizem eles, para dia 28. E ainda vejo lá muita coisa para fazer. Eu nunca disse que aquela obra era minha ou era da Câmara. Aliás, fui indito, dizendo nos comícios, foram menos obrigados a fazer aquilo que eu. Mas, hoje, passemos clarinhos como a água, também há que dizer uma coisa muito simples. É que, enquanto nós, os meus vereadores, a Assembleia Municipal esteve do lado do progresso, do lado da dinâmica, do lado da projeção do nosso município, permitiu aquela instalação, o Partido Socialista, votou contra a Ingenião de Quebra e votou contra a Assembleia Municipal. Porque há contra por ser do contra ao votar contra o Plântico de Urbanização da área central de Valência. Portanto, hoje, meus amigos, no momento da vossa decisão do próximo dia 1 de outubro, espero que isso tome em pé nas vossas decisões de voto. aqueles que defendem o progresso, o dinamismo, o nosso conselho, mas depois, na hora da verdade, têm 50 desculpas para ficar de fora, para dizer mal, para estar no controle. Nós não estamos desse lado. Nós estamos no bom caminho e é pelo bom caminho que vamos ter uma grande vitória com os dois ao todo. O que dá-nos estudo em colaboração com a ajuda de freguesia, a quem ligarmos mais competências, mas também mais apoio financeiro para o cemitério, para pequenas intervenções do dia-a-dia destas três freguesias, digamos assim, apoiando as IPSS, todas elas, umas mais, outras menos, em função das necessidades e da sua dinâmica e aqui a Associação de Formados e Apresentados de Valença é uma delas, a Santa Casa, a Cruz de Melha, na medida das nossas possibilidades e das chuvas também, mas há em especial um conjunto de coletividades esportivas e culturais que tiveram aqui, sobretudo o cloro do Zé Monto, um grande apoio e entreajudo ao longo destes quatro anos. E Arão é um bom exemplo de como o trabalho das pessoas, dos cidadãos, a coletivação da Junta é possível fazer um grande trabalho. Falando das festas do Divino Salvador, eu foco-me no cortejo etnográfico e quero aqui louvar esse grande trabalho que vocês têm feito em participar do dia do cortejo em Agosto. Estava então um dia de férias, é um domingo, é gostar na praia, mas vocês dizem sim, dizem presente e têm feito um excelente espetáculo da animação das nossas ruas durante as nossas festas da nossa Senhora do Faro. Um beijão e um obrigado que continuem assim. mas quando dizemos que estamos a longo caminho é porque queremos fazer mais e melhor nos próximos quatro anos e por isso nos apresentamos um projeto coerente. Quando dizemos que queremos apoiar as nossas colectividades, as nossas tradições, é para apoiar e continuar. Quando dizemos que temos um projeto sustentável é pensar no presente e no futuro o nosso fiuminho, as nossas ecobias e nesta matéria nos próximos quatro anos temos que iniciar novamente a revisão do plano de ator municipal. Corrigir aquilo que for corrigível sem estar em loucuras de prometer tudo o que é reserva agrícola ou reserva ecológica vai estar resolvida do que não vai estar. Mas cá estaremos para resolver aquilo que for necessário mas sobretudo pensar no plano de ordenamento para o município para os próximos dez anos que seja coerente e sustentável a pensar nas gerações futuras. Para isso fizemos da Ferdanda fizemos de cada um de vós no momento das discussões públicas darem os vossos contributos. É fundamental que os vossos contributos surjam num momento certo sobre as reuniões técnicas que se estabelecem já ao momento das lutas de freguesia e as quais estaremos com certeza a todos para darmos o nosso melhor no sentido de rever esse plano. Apresentamos também um projeto equilibrado não só em termos de território mas em termos sociais apoiando quem precisa mantendo uns 40 mil euros ou mais para bolsas de estudo para estudantes universitários apoiando as nossas IPSS as nossas coletividades mas sobretudo pensando sempre o município o conselho no seu todo a sete conselhos e as freguesia com muito sentido de responsabilidade muito sentido de equilíbrio e bom senso não promotemos tudo e sobretudo aquilo que não se pode fazer nos próximos 4 anos temos grandes empreitadas pela frente temos que concluir a 4ª fase da fortaleza que está neste momento para ser investigada temos que fazer um grande esforço de qualificação do campo da feira quer o novo quer o antigo e temos que construir a nova escola secundária de Valença ao qual já temos também apoio comunitário mas isto é tudo lá no centro para aqui para esta freguesia para que este é o corpo temos que nos focar na rede viária nalgumos equipamentos de lazer e desportivos e para isso temos aqui um projeto que é aliciante continua a ser temos aqui uma grande ecovia que não passando só pela veiga da mira que possa vir aqui para a parte mais nascente da freguesia e a partir deste espaço estamos aqui a criar uma nova dinâmica em torno do turismo de natureza estamos no bom caminho mas para isso precisamos do vosso apoio para continuar a atrair empresas a atrair investimento e sobretudo mais gente para valência nós temos que ser amiciosos e dizer-vos olhos nos olhos para termos força para termos mais poder junto do poder central também temos que ter mais gente não podemos ser não podemos ser continuar a ser os 14 mil e 500 temos que ser 15 mil temos que captar gente para valência temos aí temos mais tantos municipais temos mais gente do lado de Espanha e de outras regiões aqui para a nossa zona industrial mas nós queremos que eles venham e fiquem e por isso continuaremos a ter uma política fiscal de atração não só de investimento mas também de fixação de residentes com o IRS a ser bonificado até 5% vai ser um momento de força para o município que já reembolsa 3% do IRS mas que já é fundamental para captar ainda mais gente para viver em volta este é o nosso projeto vocês têm aí um conjunto de propostas ambiciosas mas na sua maioria perfeitamente executíveis nos próximos 4 anos outros serão lançadas os projetos as ideias dos projetos porventura sermos nós a fazê-las mas com certeza muitos projetos ficarão também para quem vier daqui a 4 anos é assim será assim como todos aqueles que por aqui passarem nas funções autárquicas para algumas coisas outras serão pensadas para ser executadas por outros e eles podem ajustar ou não mas esta dinâmica não pode parar e para isso nós quisermos um apoio do vosso apoio de forma esmagadora no dia 1 de outubro com uma grande equipa gente jovem gente experiente mas sobretudo com a maturidade suficiente para vos apresentar um projeto que visa a qualidade de vida para todos nós e por isso no dia 1 de outubro eu peço o voto para a junta de freguesia para a assembleia municipal e para a câmara municipal no PSD o das setinhas viradas para o centro votem PSD eu há cerca de 16 anos atrás estive aqui foi a minha primeira vez E disse-vos que tinha vindo para Valença para a família, que as minhas filhas, para além de ter-me pai e mãe, tinham que ter arroz e primos e tios, aquelas coisas que vos disse na altura. E passados estes oito anos, tenho tido, de vós todos, um carinho, um respeito, uma admiração fantástica. Mas tenho tido, por vezes, daqueles que nos são mais próximos, há algumas pequenas críticas, porque muitas vezes estão ausentes. E quem está nesses lugares, e outros já aqui estiveram, sabem que não é fácil nós darmos tudo pela nossa terra, por esta freguesia que o Conselho, que implica estarmos muitas vezes fora, durante a semana, e ao fim de semana, quando precisávamos estar com eles e dar-lhe carinho e apoio, lá vamos aos reis, lá vamos no seu ônibus, a uma bibima, lá vamos em uma obra. Eu, às ruízes, como sabem, não sou fã de ir à missa, mas pronto, vai no pódio, como lhe quer. E quem fica sempre sacrificado? A nossa mulher, no caso, os nossos filhos. E, quando ouvimos, como disse o Alberto, alguns retoques, sobretudo nestes momentos de campanha, muitas vezes questionamos para que é que andamos aqui. Se vale a pena isto? Se vale a pena sermos criticados por ter e não ter, por fazer e não fazer, muitas vezes com outras intenções, contém nada a ver com a política e sacrificámos a nossa família. Eu só tenho de vos dizer uma coisa muito simples. Eu não me arrependo do que eu faço. e sinto que a minha mulher e filhas têm um grande orgulho no trabalho que tenho vindo a realizar, mas nem sempre é fácil. E, portanto, o vosso apoio no dia 1 é determinante, é fundamental para não mantermos esta grande chama que é fazer tudo, tudo de bom por esta década. Do vídeo, é é que o55, é o tempo doivo. Dois gole se torne suas Gerais, dois gole se torne essas pessoas. Obrigado. P.S. 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 Obrigado.